Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo, assim que eu terminei uma aula na faculdade, sobre algumas estratégias que a gente pode fazer, algumas ações que a gente pode fazer, quando nós não temos experiência, mas que a gente vai no canteiro de obras, vai lidar com a mão de obra operacional. E esse vídeo estava guardado e eu resolvi compartilhar ele com vocês, espero que vocês gostem. É um vídeo mais curtinho, feito dentro da sala de aula, então eu acredito que vocês vão gostar, depois vocês me contem, certo? Então, fiquem com o vídeo e não se esqueçam de curtir, se vocês gostaram, claro, e de compartilhar também. Beijos e até! Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Acabei de terminar minha aula aqui, né? Estou finalizando aqui os processos e tem uma coisa que a gente falou hoje, que o pessoal me perguntou, sobre o que a gente faz quando a gente não tem experiência e vai para o canteiro de obras. E, como eu falei para eles, eu acho super pertinente trazer esse assunto aqui para vocês, porque isso é uma dúvida que é muito, muito, muito recorrente. Então, é o seguinte, quando a gente não tem a experiência em obra, mas como profissionais de ensino superior que somos, então a gente tem a teoria. E antes que vocês briguem comigo e falem, ai, Maris, eu não acredito que você vai falar de teoria, eu vou falar de teoria sim, tá? Que é o que nos difere de alguém que só sabe operacional. saber a teoria, saber onde encontrar a informação, saber como filtrar essa informação. Então, a primeira coisa, e eu dei um exemplo aqui que era de assentamento de piso cerâmico, assentamento de piso porcelanato, era um e-mail por um e-mail, né? Era uma medida aqui que um dos arquitetos falou, né? Que essa é uma turma de arquitetura, mas vale justamente, mas vale para vocês também, né? Para a galera aqui da construção civil. Primeiro ponto que a gente vai se apoiar é na literatura. O que é que a literatura, as normas, as boas práticas recomendam para esse assentamento? Por exemplo, tá? Ah, você tem que fazer a regularização, você tem que molhar o substrato, você tem que passar argamassa colante em duas camadas, na camada no piso e também no porcelanato. E você vai assentar isso, por exemplo, em duas pessoas, porque a peça é gigante, é uma peça enorme. Então, eu sei que a literatura é essa. Quando eu chego no canteiro, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu preciso entender qual que é essa minha mão de obra, né? Ela é um contrato do cliente, é uma contratação minha, porque é diferente. Gente, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai investigar. Como que a gente faz isso? Dano Miguel. Fala assim, como que você vai fazer tal coisa? Conta para mim aqui, como que você está pensando em assentar esse piso aqui? E a pessoa vai te falar. Se a pessoa falar assim, ah, eu vou assentar. Não. Fala assim, não, eu queria que você me falasse como que você vai assentar para eu saber aqui, aqui é o material que a gente vai comprar, né? Então, porque é uma peça grande, é uma peça que pode quebrar. Enfim, aí você vai dando elementos, você vai investigando isso. E aí, depois a gente vai partir para uma questão o quê? Que você vai ver se, vai analisar se aquilo que a pessoa está falando para você está coerente com o que a norma fala, com o que as boas práticas estão falando. Se não estiver, o que a gente faz? A gente fala para ele, fala assim, olha, eu acho que é essa forma aqui, acho que é melhor você fazer de tal jeito. Porque é assim que a gente faz para não dar problema, né? E a gente usa, a gente faz essa, usa esse tom mesmo de, olha, para não dar problema. E a gente não fala que o jeito que a pessoa está fazendo está errado. Por quê, gente? Por quê, meus queridos? Porque isso pode gerar um atrito de relacionamento, pode gerar um atrito de comunicação que vai reverberar num mau relacionamento e o que a gente menos quer é um mau relacionamento com a mão de obra que está executando, tá? É o que a gente menos quer. Então, a gente fala nesse sentido. Claro que a gente vai falando dessa forma e se chegar ali, não chegar num consenso, então você fala, olha, eu sou responsável da obra e eu quero que você faça dessa forma porque só assim eu posso me responsabilizar e eu vou passar para o cliente a forma como tem que ser feita. Ponto. É isso, né? De uma forma educada, claro. Claro, eu entendo que às vezes a gente não consegue, né, gente? Mas é dessa forma que eu sugiro, eu recomendo que vocês façam aos poucos, com o passar do tempo, vocês vão ter esse tipo de situação e vão aprendendo a lidar da melhor forma possível, certo? Gostaria de saber o que vocês acharam, contem aqui para mim, né, aqui nos comentários. Aproveita e já compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve que aqui tem muito conteúdo que você não vê durante a sua graduação e que usa aqui no Mercado de Trabalho, Emprego e Negócio, certo? Vou ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.